De novo a gente vive mais alguma alternativa para tentar escapar de fazer o trabalho. É óbvio que se tiver uma ferramenta que te auxilie a captar, captar significa atrair, descobrir que tem um talento. Só que depois você tem que fazer coisas com ele. Existe um workflow, existe um trabalho a ser feito para ter o histórico do que eu fiz, o histórico de quem participou. Essas coisas que são básicas ninguém mais está pensando. Então a gente fica falando de modismo. Tudo que se fala em recrutamento e seleção no Brasil, na verdade se fala de recrutamento, que é o R, que é o recrutar, que é o captar, que é o atrair. Se fala muito pouco em inteligência de seleção, em produtividade de seleção, em indicadores de seleção. A gente fala muito disso, porque é bacana, isso chama atenção, isso é bonito. Agora o workflow do processo, guardar as histórias, guardar as informações ninguém quer falar. Eu sempre dou um exemplo, Armando, que é a área de recrutamento e seleção precisa ter as informações institucionalizadas. Precisamos guardar as informações. Eu entrevistei um candidato, eu falei com ele, ele foi aprovado ou reprovado. Por qual motivo? O que faltou? Essa história não existe. Porque a gente foca no Brasil muito no R. Os sites de empregos focam no R. O próprio LinkedIn é o R do recrutamento. Os sites de empregos são o R, o e-mail é o R e assim sucessivamente. E a gente fala, agora aparece o Big Data, que nada mais é que o R. O problema não é a quantidade de pessoas que eu encontrei. Hoje o problema é como é que eu processo essa quantidade de pessoas. A matéria-prima está aí. Como é que eu transformo essa matéria-prima em produto acabado? E depois sei o que está acontecendo e revisito alguns processos e reaproveito aqueles candidatos ou aqueles currículos para outras vagas que sejam semelhantes. É disso que a gente precisava estar falando. E certas horas a gente é simplista. A gente fala do R e do RS, do recrutamento e seleção. R e do RS, 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 do RS,